Música G1 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 Eu vou bater mais ou menos uma noção do estoque da Capoeira e do João. Esporte TV? Obrigado. Quase fluente. Sou Furacão, de Nova York, dos Estados Unidos. Ganhei aqui como melhor estrangeiro. Valeu. Primeiro eu queria falar que eu não vim para essa competição. Para capoeira, para mim, não é competição. Eu treinei duro o ano inteiro para vir mostrar o agradecimento ao Brasil. Por ter me ensinado essa arte bela. Que a capoeira não é só luta, levantar a pena, não. É cultura. Sou de Israel. Então, eu comecei meu capoeira, meu vida de capoeira com o professor, com o santo Isaac de Israel. Você muda de dificuldade, mas tem a sorte para treinar com essa camisa, que é uma pessoa fenomenal. Para mim, é como segundo pai. Eu sou muito feliz para ser aqui. O Brasil, eu acho que a povo são melhor do mundo. O país são melhor do mundo. Israel agora é o terceiro lugar do mundo. Viajei para a Holanda, vi capoeira, conheci o grupo Abadá e sempre a mesma energia de continuar a treinar capoeira. Estou feliz em estar aqui nos Jogos Mundiais. Fui até os 16, estou muito feliz. Mesmo sabendo que isso aqui não é o que representa capoeira para mim, é a competição. O que mais importa para mim é a arte mesmo, é ser capoeirista. Me chamam de King, que é apelido na identidade da capoeira. Todo mundo tem um apelido, né? Você é conhecido por King. Eu fos capoeira desde 9 anos de idade. Era moleque de rua. Eu fos capoeira desde 9 anos de idade. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no próximo programa você confere tudo o que aconteceu na Copa Joy Moreira nos Estados Unidos e também na primeira Copa Telemar de Masters e Sênios de Jiu Jitsu, onde além do show de Carlos Grace Júnior, você vai ver a polêmica luta onde o tetracampeão mundial Royler Grace foi derrotado pelo paulista Marco Barbosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.